Vamos começar, gente, Dilcinho, vamos começar com o Dilcinho. Dilcinho. Vou falar uma coisa pra vocês, Cegonha no ano de final de 2019, 2020 inteira, agora 2021 já começou trabalhando, né? Porque tá muito trabalhadeira essa Cegonha. Ô Mari, mas eu vou falar que agora esse ano vai ser o Baby Boom Pandemia, né? Sim. Vai ter de bebezinho nascendo aí que foi da quarentena. Cegonha veio, deixou a sementinha, agora ela só vai entregar mesmo. Tô procurando aqui, Mari, qual que é? O Dilcinho é o primeiro que eu te mandei. Não tá pela ordem. Não? Não, aqui quando a gente puxa as imagens... Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ah, tá, beleza, jóia. O Dilcinho vai ser papai, ele que anunciou ontem nas suas redes sociais com a sua esposa Beatriz Ferraz, tá aí muito feliz. Ainda não sabemos o sexo, né? Mas, olha, gente, vou falar uma coisa pra vocês. Isso que eu ia falar agora. Muito bonito. Nossa, muito bonita mesmo. E Dilcinho aí que vem de uns, como que eu posso falar? Umas cutucadas Luísa, né? Porque Luísa, quando tava no término do relacionamento com o Whindersson, ela gravou um clipe com o Dilcinho bem bacana. E ele que veio aí sofrendo as cutucadas de que ela estaria tendo um lance com ele. E estamos aí vendo esse casal forte. Olha só, que jóia. Papais agora. Povo linguarudo. E o povo linguarudo. Esse povo, vou te dizer, viu? Esse povo que ia fazer um fofoca, onde já se viu? Exatamente, eu tô também. Que coisa, viu? Na hora de fazer a fofoca, você tem que confirmar. Exato. E já acaba a fonte. Não é qualquer coisa assim. Não é qualquer coisa. Próximo. Próximo. Vim falar do carnaval. Que nós sabemos que em muitas cidades, vai ser cancelou o ponto facultativo, né? Sim, sim, sim. E, só que falando de carnaval, pandemia, automaticamente tem gente que gosta e tem gente que não gosta de carnaval. Verdade. Eu, particularmente, gosto, mas quero falar da vida dos trabalhadores. Porque a gente sabe que as pessoas, tem muitas pessoas que vivem do carnaval, né? E que esse ano nós não teremos, mas teremos uma live da Claudinha e da Ivete no dia 13 de fevereiro, no sábado. Mas elas não são brigadas? Não, é aquela coisa, né? Tipo, de Angélica com Eliana, com essas coisas. A Xuxa. Exatamente. Não são brigadas. Se brigaram, já estão na paz do Senhor. E geraram já de reestabelecida. Vai ser pelo YouTube, Aksara? Vai ser pelo YouTube. Então, ó, você liga a sua Smart TV aí. Exatamente. Se não, você coloca no seu celular mesmo, no YouTube, e faz a folha em casa. Vou falar por mim, tá? Sábado, chego limpando casa, né? Sábado, gente. Dia oficial, oficial da limpeza. Então, liga a TV. Apesar que vai ser cinco e meia da tarde, né? Acho que já vai estar no término. Já terminou, né? Já dá tempo de ter terminado a faxina, ter feito uma escovinha no cabelo. Sim, pra suar na frente da TV, né? Tá bom. O trio elétrico na sala, né? Liga a JBL lá, ou alguma coisa parecida, né? Parear ali no MP3 ali e manda ver. Próxima aqui, eu trouxe fofura, gente. Mais uma fofura de mãe e filha. Ontem, Sabrina Sato comemorou 40 anos. E olha isso aqui, pra quem tá nos assistindo. De Penélope Charmosa. Que corrida maluca mais linda da vida. Pra quem está nos ouvindo no rádio, Sabrina Sato comemorou 40 anos com uma foto. Ela fez um ensaio, gente, de Penélope Charmosa. E tá ela e a Zoe. Uma foto, a Zoe tá no colinho dela. E a outra, a Zoe tá descobrindo, tipo assim, mamãe, coisa mais linda. Mamãe pequenininha daí, né? Se a Sabrina fosse a bonequinha dela. Se fosse a boneca, é verdade. Exatamente. Gente, amei. Tudo pra mim. Muito show. Muito show mesmo. Tudo pra mim. E agora, gente, prometo que vou ser breve. Separei umas noticiazinhas aqui do BBB. Pra quem curte, pra quem acompanha. Atualização, que eu vou falar uma vez pra vocês. Eu fui dormir. Tati que gosta. Era uma e meia-noite, eu estava conversando com a minha amiga Tati. Ela dormiu. Uma e meia-noite. Eu te larguei falando sozinha, né amiga? Ela dormiu. Me perdoa. Exatamente. Eu tenho esse pé suado. Eu também, às vezes, uma e meia da manhã, eu estava acordada. Mas me veio a notícia de que Carol Kunká tinha sido a primeira eliminada da prova. Dormiu. Pronto, já posso ligar a TV. Nossa, desliguei a TV, o pay-per-view e fui dormir. Que é isso aqui? Não. Então, pode deixar nessa daí. Antes dessa prova do líder acontecer, Nego Di ainda era o líder, né? O atual líder. Então, ele tinha um veto. E esse veto, ele vetou o Lucas, que foi o... Olha só. Que participou da prova anterior com ele e ganharam. E o Lucas deu a liderança para o Nego Di. E o Nego Di foi lá e vendeu a mãe. Que cara grato, hein? Que cairagem. Mas tudo isso tem um louco, um todo acontecimento, né? O Lucas fez umas cagadinhas aí. E enfim. Mas nada justifica, porque eles ainda não eram conhecidos como Osguri, dentro do BBB. Porque eles eram juntos, era uma dupla muito forte, né? E aí acabou a parceria. Game over essa amizade. Relações cortadas. De próximo, ainda de BBB, falando de Fiuk. Todo mundo sabe que o Fiuk beijou lá a Thaís na festa. Sim. E... Aí a Thaís, né? Ela já tava... Quem assiste já sabe que ela tava toda sanhadinha pro lado dele. Mas enfim. O Arthur, ele já queria flechar a Thaís. Mas ele ficava, ah, não sei se eu chego, a BBB, tem todo um jogo. Não sei. Não chegou, o Fiuk foi lá e beijou. Mais umas conversas... A fila anda. Exatamente, né? E mais uma conversa lá do Fiuk com os brothers e a Thaís. Fiuk solta, solta na rodinha assim, ó. Ah, eu só beijei a Thaís. Não viaja. Tipo, gente, foi só um beijo e nada mais. Se a gata tinha a intenção de... Se a gata era metade Juliette, porque a Juliette do BBB é tipo assim, ó. Vi, já quero casar, já pensa nos filhos, nos netos. Então, se ela foi metade Juliette, caiu do cavalo, porque o Fiuk já falou pra não viajar. E foi só um beijo. Foi só aquele beijinho, só pra matar aquele momento ali. Só pra dar o primeiro beijo do reality, né? Isso, isso. Isso, isso. Enfim. E agora pra lá atrás... Filho do Fábio Júnior mesmo, né? É, não. Ah! A fruta... 999 mil mulheres. Ah! A Flut... A Flut... A Flut... Não, não é mãe do Fiuk, gente. Pelo amor de Deus. A fruta não cai longe do pé mesmo, de jeito... É, já dizia. Não. E olha só, pra encerrar com chave de ouro, gente. É, Gilberto ontem conversando lá na academia. Porque na academia tem uns bonequinhos que dá... Aqueles bonequinhos que ficam no quarto do líder, que dá pra você fazer, montar o jogo lá. Tem na academia como se fosse imã na parede. Então, Gilberto lá, conversando com a Sarah, que é sua best no Big Brother, falou de Carol Conká. Falou que ela passou dos limites. E que se ele ganhasse... Gente, eu torci tanto pra ele ganhar essa prova do líder, mas enfim. Se ele ganhasse a prova do líder, ele indicaria a Carol, porque ele sente que Carol está cancelada aqui fora. Foi daí que surgiu o diálogo, então. O que será que o pessoal tá pensando dela lá fora? O que será que estão dizendo dela lá fora? Foi desse bate-papo aí, então. Sim, gente, porque é nítido. Só que a Carol... É lá que ninguém soprou nada? Então, ó, esse sopro aí, eu falo. Boninho falou com ela pra ela pedir desculpa pro Lucas. Tenho certeza, porque ela entrou no confessionário. A câmera do pay-per-view simplesmente mudou. Não tinha confessionário nas câmeras. E do nada ela saiu a anja. Ai, acordei revoltada. Falando que era TPM, né? É, porque ontem eu tirei o dia pra atacar o Lucas, hoje eu quero pedir desculpa. Mano, ontem eu tirei o dia pra ganhar na megacena, hoje eu quero ser pobre. Não quero usar meu dinheiro. Ah, pelo amor de Deus, né? Mas, nessa jogada de Carol, a casa inteira sabe que ela passou dos limites, mas Carol tem um... Abre aspas, personalidade forte, fecha aspas. Então ninguém tem coragem de peitar a Carol, né? Então fica naquele joguinho, finge que nem viu, demência, né? Faz cara de paisagem e segue o jogo, mas Gilberto não. Tá bom, eu acredito que logo, logo já vai cair por um paredão aí. Olha, meu sonho, e acredito que de mais... Quem acompanha o programa mais da metade, queria um paredão de Carol, Juliette e Lucas. Por que a Carol sai e a máscara, todo mundo vai ficar assim, ó... Oi? Hã? Não entendi, mas... Mas, de repente, o pessoal do programa também me tá querendo que aconteça essas tretas aí. Querem que ela permaneça. Exatamente. Porque isso dá audiência. E ainda, né, essa semana temos Big Fone que irá tocar, então fiquem ligadinhos. Legal, legal. Show de bola. Até domingo vai tocar três vezes, então hoje toca um no programa. Domingo, às 10 horas da manhã, toca o segundo e às 18 horas no domingo, toca o terceiro. Legal que a Mari é da produção do programa, então a gente fica sabendo das notícias, assim, de forma rápida. O fone toca, ela me embora ligando. Atenção. Tá formado já o próximo paredão, né, Mari? Você que tá segurando essa informação. É, então, não quero soltar, assim, só pra dar mais ênfase, né? Claro, claro. Criar uma expectativa, né? Criar uma expectativa, mas segunda-feira a gente vem anunciando a formação desse novo paredão. Beleza, então. E eu espero que seja um paredão muito bom, viu? Vai ser triplo? Vai ser triplo.